O que pode isso aqui em casa agora, mô? O pinico que eu comprei para as meninas mijar. Sim. As meninas mijando no pinico para tocar no passado. Eu acho que eu vou comer isso aqui, mô. Sim, lá. Tá limpo. Tá limpo? As meninas mijando e cavando no pinico. Só, 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 só. Eu vou comer isso aí. Tudo que vai comer, eu vou comer. Tá bom, eu vou comer mesmo. Tanto tá vazio, pô. Tudo sujo aqui, vem amarrar. E os pinicos? Tá limpo, que eu lavei com cloro. Tá limpo. Tá limpo, que eu lavoi com cloro, tá limpo. Vem com as meninas mijando na minha vida. Eu não comi não. Olha o que tá pra lá. Olha os seus troços, coma só. E tá comendo cloro ainda, vizinho? Nossa senhora do céu, meu Deus. Cadê? Já pôr o óleo para frever? Não, eu vou comer um outro. Aqui, ó. Tô meu ovo. Tô meu ovo.